Bom dia, cidade de Cafachate. Aqui o Museu do Vinho, mais à frente uma casa noturna, cervejarias artesanais. E essa aqui é a Ruta 40. Olha que emoção. Vamos seguir em frente. Aqui é uma área de camp, lotado. A cidade aqui merece ficar uns dois dias, porque é muito bonitinha, tem vários campos com piscina, balneário, tem uma cachoeira aqui pra cima que me falaram, apesar de que o rio aqui tá seco, né? Mas tem, cara, tem muita bodega, tem muita vinícola pra poder visitar. Cara, se você tirar um dia pra visitar as bodegas aqui, tu fica bêbada só de degustação. Muito legal, muito bonito, vale muito a visita. Aquele caminho que eu fiz ontem já foi sensacional, chegando aqui foi pra fechar mesmo, matar pau. E aí E aí E aí Agora uns 4 quilômetros de off-road. Eita, caceta, a atração aqui atrás que tá feita. Caramba, olha lá no topo da montanha. Que maneiro. Estamos chegando onde, tia Dani? Estamos chegando no sítio arqueológico de Los Quilmes. Sim, Los Quilmes. Deixa eu falar com a moça ali. Olá. Olá. Sim. Para visitar esse coro de entrada, tem 100 pesos por pessoa. Ah, sim, sim. E posso ir com moto? Tem 150 metros, a praia de espaçonamento. Sim, sim. Tem serviço de guia, sanitário e o museu. Para a entrada toda. Ah, sim, sim. 100 pesos. 100 pesos. Ai, luva. Hum, sim. Nada. A gente ganha aqui. Isso seria um 10 reais, gente. Muito baratinho. Vamos continuar. Graças. Os homenzinhos, tudo olhando pra mim ali. 150 metros a mais. A gente chega ali nas ruínas de Los Quilmes. Sim. Há um nome que dá a cerveja. Quilmes. A cerveja mais famosinha da Argentina. E você aí achando que eu tava falando era de cerveja. Não. Estamos falando de um povo. Deixa eu ver se eu acho um lugarzinho com sombra. Vou botar a moto. Deixa eu averiguar, averiguar. Aqui tem o Centro de Interpretação Quilmes. Agora a gente vai assistir um documentário de 12 minutos. O guia daqui do museu vem avisando pra poder vir assistir. Muito bem organizado. E o água que começou a escrever Gota contou uma fascinante história de rios e valles em um majestuoso lugar sobre a Terra. América do Sul. Os Quilmes eles faziam um cultivo de terraçamento. Né. Tá vendo aqui ó. Terrazas. Foi visto depois em vários outros povos mundo afora. Muito interessante. E aqui tem um videozinho mostrando e tudo mais. Muito legal. Olha. Isso aqui é sacanagem. Porque a gente sabe que foi o brasileiro. Lá na França. 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 Muita França. É uma cerveja, né. Que são os moedores, né. Pra... Os alimentos. Nossa, tem muita coisa. A tranquilidade no olhar de quem está na sombra. Dá um sorrisinho, vai. Olha o tamanho! Isso tudo era uma cidade. É uma cidade. Nossa, muito maneiro. Ah, e aqui o que lá no museu explica. Eles faziam uns muros com as pedras maiores, mas por dentro era terra com pedras menores para poder dar um conforto térmico. E sempre fazendo um nível abaixo do solo para poder ter essa proteção no inverno. Cara, olha que vista sensacional que os quilmes tinham. Nossa, e lá em cima as fortalezas que eles chamavam de Pucara. Tanto desse lado quanto do outro lado. Então eles tinham uma visão ampla dos inimigos que poderiam chegar pela parte baixa. Lá em cima eram os locais de cerimônias, né? Cerimoniais, religiosos. Bom, aproveitar um pouco as poucas sombras que tem aqui nas ruínas. Falar basicamente. Os quilmes foram o povo aborígene, o povo indígena, né? Andino, que mais resistiu às invasões de povos inimigos. Eles resistiram por mais de 150 anos às invasões incas, né? Que era um império bem extenso. A visita lá no museu passa um documentário de alguns minutos que é cinematográfico, é emocionante. Foram escravizados com a chegada dos espanhóis. Essa daqui é a cidade mais preservada, né? São as ruínas mais preservadas. Mas lá no museu tem um mapa que mostra que tinham vários outros povoados que faziam parte dessa sociedade. Estâncias com governos. Quem não conhecia história, quem não sabia... Eu fui saber da história que tinha essas ruínas pesquisando o roteiro. Isso pra mim é coisa de crescimento, de conhecimento. Nossa, eu fico extremamente emocionada em visitar lugares como esse. A parte boa é que eles mostram ali o povo, os descendentes dos quilmes, conseguiram, depois de dois séculos de escravidão, eles conseguiram liberdade e depois de mais de cinco séculos estão conseguindo reaver as suas terras, né? Perante o governo e tudo mais. Mais de oito mil pessoas dessa sociedade foram levadas pro Rio da Prata e pelo governo espanhol, mas que quando chegaram lá se sobraram duzentos. Música Música Grabou um parou Ken Gaia Web Esses quilmes, eles se protegiam aqui no alto do cerco, nessas fortalezas, ficavam em sentinelas, né, a gente pode dizer que eram sentinelas, nossa, muito, muito legal, muito legal mesmo. Gente, gafanhotos me perseguem, esse voou na minha frente aqui agora, eu tomei um susto, olha gafanhoto. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, nunca mais beberei uma quilmes sem motivo bravo, sempre beberei e brindarei ao povo quilmes que resistiu bravamente a todos os invasores que tentaram dominá-los. Aqui na entrada das ruínas tem as artesanias, né, muito bonitas, bem coloridas, né, como tudo relacionado à população dos Andes. Ai, que lindo. Indo embora, indo embora das ruínas de quilmes. Eu tinha que fazer uns negócios desses também, né, botar adesivo. Mal tenho tempo para poder planejar a viagem, juntar grana. Partiu! Tchau, que ouve-me-se. Tchau, que ouve-me-se. Tchau, que ouve-me-se.